Nós é crente, nós é pentecostal, nós é canelinha de fogo, mas nós ama um glamour. Eu sempre fui muito religiosa, mas eu sempre adorei curtir, dançar, sair, então o que eu fazia? Eu ia para as minhas festas, rebolava, rebolava, chegava em casa, tomava um banho e ia para a missa. Já para ser perdoada de tudo que eu possa ter feito. Aí o povo vem falar que quando você fica mais velha, você fica mais sábia. Quem é que foi que te falou isso? Não tem nada de sábia, estou aqui sem sabedoria nenhuma. Completamente esclerosada, sem memória, sem nada. Teram que tomar remédio para a memória. Hoje eu estou de bota na vida, roubaram, roubaram o meu cabelo. Você caiu? Eu preciso ir na polícia. Para quê? Roubaram o meu cabelo. Gente, uma das melhores coisas que a idade me trouxe foi a preguiça de se explicar para os outros. Ontem eu comi uma lata de leite com o meu saldo inteiro. Será que é gula? Será que é compulsão alimentar? Nossa, eu praticamente não tenho amigos. Será que eu tenho depressão? Meu Deus, eu ando na ponta do espéu. Será que eu sou autista? Meu Deus do céu, meu coração está com o tempo. Será que eu vou infartar? Será que eu tenho ansiedade? Meu Deus, eu não vejo nenhum ser humano faz três meses. Será que é por causa da pandemia? Ou porque eu sou introvertida? Eu fico escutando uma voz na minha cabeça. Será que todo mundo escuta? Aproveitar a vida, cara. Essa é minha noite romântica com o meu namorado. Ele é muito louco. Aham, aquele ali, ó, estranho. Um bebedor, muito feidado. Faz assim para a câmera. Ele está de mal comigo. Eu vou botar isso no Facebook para todo mundo ver. Porque você não deixou o bebê. Tá? Tá. Lá no Leão, sim. Pegou bastante lá. Hã? Esse é o povo que eu gosto. Paris. Gente, essa é a minha cidade. Que ali tem um menino passando. Tem um menino passando casado aqui, ó. Tá na câmera. Tchau, Caim. Ah, de novo, Caim. Ai, o Fernando está triste aqui. Olha, eu vou botar isso no Facebook, olha. Dá tchau, Fernando. Ah, poxa. Tá triste, Caim. Tem espaço aqui. Quando eu fui fazer o Nescau um tempo, aí eu coloquei o leite no copo e fui procurar o Nescau. Aí eu não achei o Nescau. Aí eu fui e joguei o leite fora. E fui procurar o biscoito. Aí eu fui e achei o Nescau. Aí eu enchi o copo de leite de novo e o Nescau estava vazio. Eu posso vir aqui e deixar aqui. Fernando nem vai ver. Abandonaram a criança na rede. Abandonaram a criança na rede. Obrigado.